Fala galera do Youtube, aqui quem fala é o João E hoje eu vou trazer pra vocês o segundo episódio da série Minecraft Advent Vamos lá Já vamos ver se tem um monte aqui fora porque acabou de sair da noite Daí pode ter umas aranhas Não Vamos pegar umas vacas O ovo, o ovelha Vamos limpar o lugar Vamos lá A carne ficou molhada mas dá pra comer Bora pra cozinhar a carne Vamos ver se tem já monstros aqui na mina Não, daí já dá pra matar Começar matando Entra no buraco Não, agora que tem tocha Já vou colocar tocha Vai, vamos mineira E aí Vamos lá E aí Pega bastante pedra para construir picareta. Pronto, acende a pedra, tá bom. Bora voltar para casa. Desligou. Eu precisava daquela manteiga para fazer. Vou fazer uma bota. Fiquei na moda? Bom, vou pegar madeira. Aqui eu não tenho nenhum bloquinho de madeira. Então... Maçã... Maçã... Vou pegar a maçã. Gente, eu vou pegar um monte de madeira e já volto. Bom, galera, depois de eu ter pegado só um pouquinho de nada de madeira, dois peps de madeira, só isso, eu acho que eu vou construir já madeira e ver quanto de madeira que vai dar. Olha, mais de noventa e nove. Pronto, um milhão de anos depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 peps e meio de madeira. Nossa! É, acho que eu vou expandir a casa, né? Já começando a expandir. Vou fazer uma casa bem grandinha. Aham... Tá, vou ter que cobrir isso. Uma mina abandonada eu criei agora. Acho que acabou a minha terra. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Pronto. 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 Acho que esse tamanho aqui já tá bom. pequenininho. Ai, caí. Como eu sou demais, gente, eu como frango cru mesmo. É menos saudável. É menos saudável. E como sou demais, gente, eu não vou ficar a noite não, hein? Porque eu lembro a última... A penúltima gravação de Minecraft que eu fiz. Que deu errado, daí eu decidi não postar no YouTube. É... Primeira noite eu morri quando eu saí. Então, vou dormir. Pronto. Acho que eu já posso dormir. Ih, dormi. ou. Pronto. Vou voltar à minha construção. Tchau. Acho que vai ficar uma casinha pequena. Aí. Bom, galera. Quando eu terminar o contorno da casa, eu despauso o vídeo. Vou pausar agora e já volto. Bom, galera. Eu terminei o contorno e caí aqui do outro. Então, eu vou ter que medir o meio pra mim fazer a porta. 14 blocos. Vou pegar por aqui. E aqui. E aqui. Bem no meio. Pronto. Agora eu vou fazer a porta. Só uma porta, porque eu já tenho uma porta. Pronto. Pronto. A porta já tá colocada. Agora eu vou ter que fazer o teto. Eu vou fazer o teto e já volto, galera. Então, galera. Eu terminei a nossa casinha. Já coloquei... Já fiz o telhado. Coloquei madeira ali atrás. Destruí a casinha pequenininha que tava aqui no... Coloquei a cama lá. Coloquei... Claro. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Dá like, se inscreve no canal e... Fui.